Ator da Globo recusou o personagem gay e gerou muita polêmica. João Carlos Barroso ficou famoso no país inteiro por dar vida a vários galãs na Globo nos anos 1970. Também por dar vida a Toninho Giló na novela Rock Santero de 1985. Mas no final dos anos 70, em 1979, o ator foi convidado para uma participação especial no Malu Mulher, na qual teria que viver um homem gay, relacionando-se com o personagem de Cadu Moliterno. Barroso foi sincero ao receber o convite. Segundo ele, não topo. Estaria incentivando a proliferação do homossexualismo no Brasil. Ele revelou isso em entrevista à revista Sétimo Céu, em julho de 1980. Depois dessa recusa, nunca mais ele viveu um personagem galã na TV Globo. Pode ou não pode?